Sai com essa porra, cara. Tá o dia inteiro, falou que eu vinha com o bazar, tá aqui usando drogas com vocês. Quando você vai me ter de novo? Porque você só quer saber das drogas. Sai. Nunca mais. Sai. Nunca mais. Eu vou sair daqui. Você vai pegar as coisas e vai dar uma... Não vou ficar com você. Ótimo. Não vou embora com você. Ótimo. Eu só vou fazer isso em respeito ao Elidio. Ótimo. Sai. Então sai. Então sai. Vamos lá. Então sai. Felipe dele tava saindo pra comprar drogas. E o meu filho falou. Junto com você. Junto com você. Vocês estão acompanhando o homem pra comprar drogas. Porque você falou que vinha no bazar. E eu lembrei que o teu filho o dia inteiro não me responde. Eu quero dar satisfação. Isso que a mulher que... Você vai postar pro juiz. Quando você não tem condição. Você é uma viciada. Você realmente quer continuar. É uma viciada. Você quer realmente... Olha aqui. Elidio todo mundo conhece. Mas só ali todo mundo conhece. Por quê? Vamos lá. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Vamos lá. Vamos lá. Tem tudo gravado aqui. Mensagem que você tá no bazar. Te encontrei aqui numa festinha. E tô usando drogas. Vamos lá. Vamos lá. Só perder teus filhos também. Claro. Qualquer juiz é... Eu tenho vários testemunhos. Todo mundo. Família. Todo mundo. De você não tem nada. Por favor. Vamos sair daqui que eu tô te protegendo. Você não tem nada. Tô protegendo a mulher dos meus filhos pra não ficar nessa caixinha com drogas. É a cobertura do Enesha de Fadel. Vamos embora. Bora. Sai. Sai.